Salve, salve galera! No vídeo de hoje vamos assistir aqui o cast de Stranding Things falando português O cast que eu falo é o Hopper, que é o David Hubbard, a Millie Bobby Brown, que é a Onze, o Finn Wolfard, que é o Mike, etc, etc, etc Eu não quero enrolar aqui e eu vou começar a assistir agora com vocês, então vamos parar de enrolação e bora lá Vou clicar aqui pra ver o vídeo, tamo junto? Então, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aí galera! Boa, boa Ei Brasil, é o David Hubbard, Hellboy, aqui Aparentemente você tem um monte de nomes para o devil na sua língua, eu não falo A língua português Eu não falo português Então eu vou tentar pronunciar essas palavras, essas nomes para o devil em português Taca só Taca só Desculpa em avanços Capiroto 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 Capiroto, tá certo? Ok Eu não sei como isso se relaciona com o devil Eles falam com um sotaque diferente, né? Belzebu Belzebu? Belzebu Belzebu Chefe É assim É como o seu sotaque Como o diabo? É como o cara da sombra, tipo o cara da sombra, tipo o cara da sombra? Sim, ok, é legal, eu gosto Que é o meu favorito até agora, mas Belzebu é lindo Tinhoso. 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 Chifrudo. Ah, jogada de Free Fire. Oh, chifrudo é como horns? Sim, chifrudo. Isso é legal. Tem um rosto fruto. Capeta. Eu acho que são palavras mais relacionadas ao filme do Hellboy que ele estava fazendo. Fazendo. Parece que estou vindo para você. Rebudo. Rebudo? Ai, Nita. Tô ligado. Estão rindo tão forte. E meu burro em português. Coisa ruim. 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 Diabo. Onde está o L? Ai, caraca. É português. Português. Diabo. Diabo. Diabo em inglês é demonio, né? Diabeta. É. Diabo não sou... Eu sinto que eu sou um perigo porque eu não falo português. Vamos ver o Hellboy. Eu estou vivo agora. Ei. O que é o L? O L? O L? Você está vivo agora. Nós somos de muitas pessoas no Brasil. Sim, nós fizemos um filme juntos. O rapaziada. Alô. Olá. Olá. Oi. Obrigado. Alô. Eu e muitos aqui. right here. Tem mais gente do Brasil, tá ligado? Uma galera que do Brasil adora esses filmes. Um filme mais relevante. Vídeo mais relevante. Olha agora. Porque você está dentro, você sabe?! E a gente preocupa sobre você. É muito engraçado esse filme. E é isso aí! Guys, olha aí rapaziada! Eu estou fazendo um filme com esse garoto, que é fantástico, é um super ator, um grande ator! Ah, peraí, ele é brasileiro? E com ele aqui no filme. É o meu último dia, você sabe? Ah, hoje? Ah, sim, é o meu último dia. Eu vou morrer em Tófoco, meu irmão. Obrigado por trabalhar juntos. As pessoas estão assistindo do Brasil, né? Nossa, estamos novinhos, né? Por alguma forma, estamos recebendo muito amor do Brasil. Eu acho que as coisas estranhas são... O Netflix ou algo é enorme no Brasil, ou algo assim. É, aqui a galera gosta. Já viu o meu canal? Mas, sim, é ótimo. Nós estamos falando dois dias agora sobre o Brasil e como os fãs amam vocês muito bem. E vocês fizeram um vídeo no Instagram. Eu fiz, eu fiz. E as pessoas se preocuparam sobre isso. Eu queria dizer obrigado, porque eles são incríveis. E eu tinha uma Tófoco em Tófoco, né, galera? Eu vou fazer isso, e eles vão ficar louco. E eu postei, tipo, eu cantando work no meu Snapchat, e eles disseram, Oh, meu Deus, ela está usando o Tófoco em Tófoco. Eu postei, um... I love you too, em Tófoco em Português. E eles disseram, Oh, obrigada. Oh, venha ao Brasil! É, isso foi muito bom. Nós vamos voltar ao Brasil, galera. Muito bem. Obrigado, Brasil. Te amo. Tchau! Cara, é tão engraçado, velho, a melhor para o criança, né, velho? E, você sabe, Brasil. Adolescente, adulto. Eu amo vocês. Mua! Eita, eu nem deixei ela falar. Eita, eu nem deixei ela falar. Bota um tiquinho, eu não deixei ela falar. Obrigado, Brasil. E, você sabe, Brasil. Eu amo vocês. Mua! Ah, ela falou em inglês. Foi louco como a resposta veio de todo mundo. Quando eu percebi que era louco, foi quando o Brasil estava tipo, Eu amo você, Caleb. Eu estou tipo, como você sabe meu nome? Caralho. Caralho. As pessoas realmente gostam, as pessoas de todo mundo gostam. Bem, uma vez o Brasil me ligou, eu amo você, Caleb. Eu estou tipo, oh, meu Deus. Oi, pessoal. Eu só quero tomar o tempo para dizer obrigado a todos os meus fãs lá no Brasil. Vocês têm sido tão suportivos para mim e a todos os outros. Obrigado, pessoal. Eu amo vocês. Você visitou o Brasil antes, quais são algumas das suas coisas favoritas que você lembra, Claro, claro. Eu acho que os fãs são muito... Passionados. Passionados. Passionados, certo? Sim. Muito passionados. Cara, deixa eu comentar o negócio dessa... Deixa eu comentar, deixa eu comentar o negócio dessa entrevista. Cara, para você ver a diferença entre Maísa e Millie Bobby Brown, quem é mais madura uma da outra, é surreal, porque a Maísa, ela perguntou para Millie O'Brien o que ela faria com tanto dinheiro e coisa e tal, se ela pudesse fazer qualquer coisa, a Maísa meio que falou tipo, ah, eu viajaria para um outro país, ia viajar para Disney, ia conhecer um mundo. Aí a Millie Bobby Brown falou algo bem maduro, né? Ela falou tipo, eu salvaria as crianças da África, eu salvaria a fome no Brasil, tá ligado? A fome no mundo, tá ligado? Mano, a Millie Bobby Brown, ela foi de madura e a Maísa, eu acho que dentro dela ela falou, mano, eu sou um ser humano horrível comparado com ela. Eu lembro uma vez, uma mulher velha, ela veio me abraço e me abraçou por dois minutos, foi a coisa louca, ela estava chorando. Muito amor. Ela bebeu minhas pernas e foi tão amizade. Muito apaixonada, amei. E tem alguma coisa em português que você quer aprender? Eu posso te ensinar, eu posso te ensinar. Ok. Como você diz best friends forever? Melhores amigas pra sempre. Oh meu Deus, eu escolhi a coisa mais difícil do mundo. Melhores. Melhores. Amigas. Amigas. Pra. Pra. Sempre. Sempre. Eu tenho o acento também, olha lá. Ah, que coisa, acabou rápido demais. É gente, é isso, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? É um tipo de vídeo que eu gosto muito de trazer, react. Eu sinto que vocês também gostam. Se vocês gostarem, cara, o mínimo que vocês tem que fazer é deixar o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. Porque isso, eu vou entender, cara. E comentar aí embaixo também, traz mais gradado. Porque eu não entendo se vocês gostam assim ou não. Então tem que deixar o like, comentar e também, cara, fazer o básico que é se inscrever no canal. Se inscreve no canal pra vocês conferirem os próximos vídeos de Stranger Things, cara. Meu Deus do céu. É tão difícil. Muita gente vê meu canal e ainda não é inscrito. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Tamo junto. E a gente se vê na próxima.